Aqui nós estamos em cima da ponte já do Rio Acaraú Que o açude passa por... A água do açude passa por baixo aqui, ó Já tem bastante água escorrendo Já tem bastante água, de ontem pra hoje foi muita água Aqui a água aqui do outro lado da ponte, ó Vai direto pro mar, menino É... O açude nesse ano apresenta uma sangria de um metro pra frente, viu? Tá com 17 cm de lâmina É de um metro pra frente Hoje é dia 10 de abril, ele sangrou onda, dia 9 Aí... Aqui de cima, buscamos peixe aí Tá pra onde? Olha... Que bonito Aí, olha... Coisa linda Sangradouro do Arara Previsões de muita água nesse ano, viu? Tem uma das maiores sangrias aí Tá vendo se igual a de 2009 Nem as outras de 74, de 84, mas... Acredito que vai ser uma grande sangria, viu? 17 cm de lâmina, começou a sangrar ontem à tarde Tem umas barracas aí, galera Tem uma salvejada aí Final de semana isso aqui não vai caber em ninguém, não Tchau 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 Tchau